Novinha não se apaixona Novinha não se apaixona Novinha não se apaixona O bonde dos irmão O bonde dos irmão Pega uma vez e depois abandona Pega uma vez e depois abandona Pronto pra qualquer momento Deixando as menina louca Eles tem várias mulher E uma sabe da outra São os reis da ousadia Sempre representa a Vera Não importa o que eles fazem Vira moda na favela Se para pro desenrolo Sabe que leva pra cama Novinha pode até ir Mas promete que não gama Novinha não se apaixona Novinha não se apaixona O bonde dos irmão Pega uma vez e depois abandona Novinha não se apaixona Novinha não se apaixona O bonde dos irmão Pega uma vez e depois abandona Pega uma vez e depois abandona Pronto pra qualquer momento Deixando as menina louca Eles tem várias mulher E uma sabe da outra São os reis da ousadia Sempre representa a Vera Não importa o que eles fazem Vira moda na favela Se para pro desenrolo Sabe que leva pra cama Novinha pode até ir Mas promete que não gama Novinha não se apaixona Novinha não se apaixona O bonde dos irmão Pega uma vez e depois abandona Novinha não se apaixona Novinha não se apaixona O bonde dos irmão Pega uma vez e depois abandona Novinha não se apaixona